Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é um vídeo super especial pra mim, eu vou gravar pra vocês se arrumem comigo da minha colação. Agora eu sou oficialmente veterinária, gente, minha colação é hoje, são 4h30, eu tenho que estar lá 6h, então assim, já estou atrasada. Então eu vou gravar pra vocês, a make dessa colação eu vou fazer agora eu mesma em casa, mas é do baile, minha amiga que vai me maquiar, que minha amiga é maquiadora. Então agora eu vou fazer improvisada eu mesma, do meu jeito e tal, que é tipo, a beca e aquele capelo tampa qualquer tipo de coisa, né? Então vai ser uma make mais básica mesmo, mas eu decidi fazer com vocês então, pra vocês verem esse meu momento especial que eu quero compartilhar com todo mundo. Então vamos lá pra esse arrumar comigo. Bom, primeiro de tudo eu vou pôr minha tireirinha de sempre, eu vou mostrar depois pra vocês a roupa que eu vou também. Então agora, antes de começar a maquiagem, eu vou passar o hidratante da Clinique, que eu amo esse hidratante, é o melhor do mundo, sério, gente. Então eu vou passar ele aqui no meu rosto. Pronto, hidratante passado, agora eu vou passar esse sérum da Ruby Rose, esse daqui que é o sérum regulador de oleosidade, na verdade eu acho que eu tinha que ter passado antes do hidratante, mas agora já foi. Então eu vou passar esse aqui também, porque tá um baita calor aqui em Santos e com aquela beca eu tenho certeza que eu vou suar que nem um demônio. Então eu vou passar pra não ficar com a pele oleosa. Tô usado bastante esse sérum, tô gostando bastante, tô usado no dia a dia, que aqui em Santos tá muito calor e a pele logo ficou oleosa, então agora eu vou esperar secar. Pronto, agora que secou, eu vou passar o primer da Elf, que eu amo esse primer, que ele diminui os poros, esse daqui eu amo, gente. Vou passar ele também. E agora então, enquanto seca o primer do meu rosto, eu vou passar essa pomadinha de sombra selha da Elf, que eu tô amando, gente. Ela é muito boa, tô deixando ela pra usar só em dias especiais, com um pincelzinho chanfrado, então eu vou passar ela aqui na minha sobrancelha. Pronto, gente, fiz a sobrancelha. Ela não tá tão escura como tá aparecendo aí no vídeo, tá? Relaxem, pessoalmente ela não tá tão escura. Eu vou passar esse rímel incolor da Max Love, só pra deixar tudo no lugar, eu tô fazendo tudo pra meio que durar bastante, porque lá no palco vai estar um baita de um calor e eu acho que eu vou me derreter lá. Então eu tô fazendo tudo pra durar bastante. Então agora eu já vou começar pelo olho. Vou pegar aqui um corretivo da Fit Me da Babylene, que eu não gosto muito, que é só pra dar uma melhorada aqui na cor da minha pálpebra, pra ficar mais uniforme. A gente fez um olho de teste porque eu tava sem ideia do que fazer, então eu acho que vai ser isso mesmo. Fiz um olho esfumado com a minha paletinha da Morphe, que eu tô muito metida com essa paleta, da Morphe, a minha é a 9C. Eu vou deixar todos os produtos que eu tô usando aqui no box de informações, tá? Pra quem quiser ver. Tô usando com esse pincelzinho aqui da Morphe também. Eu fiz o contorno com esse daqui, com o Chocolate Diamond, e passei esse aqui, o Gold, não, False Gold, esse daqui. Este douradinho aqui, que eu fiz esse cantinho aqui interno. Agora eu vou fazer aqui o outro olho com vocês. E aí eu vim com esse pincelzinho assim, ó, tipo linguinha de gato, um pouco mais cheio, e passei o douradinho aqui, achei bem pigmentado. Amei. E eu passei aqui no canto interno, até um pouquinho metade da pálpebra, pra dar um toque a mais. Pronto, gente, no olho é isso. Eu queria arriscar fazer um olho gatinho, mas eu estou com medo de dar ruim. E, sei lá, não tô com muito tempo, não sei. Bom, gente, como hoje é o dia da minha formatura, eu tô muito ousada, eu vou colocar cílios postiços, tô esperando a cola que secar, seca bem. E antes, eu vou, de começar a fazer a minha pele, eu vou passar esse primer da Elf também, topíssimo. É um primer iluminador. Eu vou passar nos lugares que eu quero que fique mais iluminado, então eu vou passar aqui onde a gente costuma passar o iluminador, antes de passar a base, pra dar uma basezinha. Não sei se vai dar aí pra vocês verem, mas ele dá uma iluminada legal. Tipo, não é um bagulho muito tchan, entendeu? Mas, assim, dá uma boa iluminadinha. Pronto, gente, colei os cílios postiços. Eu tô usando um cílios postiço, que era um que eu... Aquele de imã, eu acho que eu gravei um vídeo aqui pro canal. Só que, assim, eu não consegui me resolver com ele, então eu estou usando ele sem ser de imã. Não dá pra ver os imãzinhos, que são bem pequenos, então eu tô usando ele assim. Eu vou esperar secar um pouco pra passar o rímel. Então, agora eu vou começar a pele. Eu vou usar duas bases. Eu vou usar essa base da Revlon, que eu adoro. E a base da Milani, as duas juntas. Vou misturar elas aqui. Na verdade, já misturei. Tá aqui nesse negocinho que eu comprei. Vou misturar elas aqui. Na verdade, elas... Só faltava misturar. E vou usar ela, porque eu não gosto muito da da Milani sozinha. Então, eu vou usar as duas juntas. E a da Revlon é muito clara, então não tem como usar separado. Pronto, gente. Estou parecendo o Fantasma da Ópera, porque olha como eu fiquei branca. Mas é porque essa base, ela tem uma cobertura muito boa. Mas eu já vou resolver tudo. Vou passar de corretivo o da Uda Beauty, que eu acho que a cobertura dele é maravilhosa. Então, eu vou passar ele. Como ele é mais pra corrigir mesmo, eu nem vou iluminar. Eu bato ele... Eu espalho ele com o dedo mesmo, que eu acho melhor. Agora, eu vou matificar a pele, gente, com o Rimmel London da... O Rimmel London... Os temmates da Rimmel London, gente. Tudo bom. E, gente, ele é muito bom. Sério, eu vou... Matificar bem a pele, porque eu não quero aparecer nas fotos oleosa. Só quero aparecer iluminada. Então, eu vou matificar bem a pele. Agora, eu vou pegar a bundinha da esponjinha, ó, gente. E vou fazer aquela técnica baking. Pra deixar o contorno mais marcado. E a pele um pouco mais iluminada nesses lugares. Pronto, agora eu vou esperar dar uma secada aqui, né? Dar uma... Uma tchan. E vou começar a fazer o contorno. O contorno eu vou fazer de dois jeitos. Eu vou fazer com o Hoola da Benefit, o cremoso. Porque é preciso que dure muito, né? Então, eu vou começar pelo cremoso. Então, vou passar aqui fazendo o três. Que eu estou acostumada. Gente, não era pra fazer o três, se eu sem querer. Mas é o três assim. Aqui, aqui, aqui e aqui. Contorno... Tudo bom que eu errei no contorno, mas eu arrumo depois. O contorno cremoso dura bem mais do que o contorno em pó. Então, eu só vou passar o em pó pra dar uma selada depois. Ó, então, os lábios. Agora, já que eu já passei esse contorno, como eu vou passar o seco, eu vou espalhar este pó que eu usei. Como eu achei que eu ia dar mais a jardinha no contorno, eu passei por cima. Mas, então, agora eu vou pegar o Hoola. Eu amei, sério, gente. E eu vou passar agora pra dar a selada, né? Porque como a gente passou o cremoso, tem que dar uma selada pra durar bastante. Então, eu vou dar uma passada aqui. Pronto, gente. Estou acabando. Agora, eu vou passar o iluminador antes do blush. Porque eu tô preferindo fazer isso. Acho que fica mais bonito. Fica mais natural, assim, o glow. Na verdade, o meu glow não fica natural porque eu realmente exagero. Então, dá pra perceber na hora que não é um glow natural. Deixa eu até ver que iluminador eu vou passar. Perfix. Toque. É o mini, né, gente? Vocês podem perceber. Vou passar ele porque acho que hoje tá merecendo um gasto a mais. Tudo bom. Calma, gente. É só espalhar, meu Deus. Até tirar um excesso aqui. Nossa, olha. Duas gotas, gente. Sério, eu devia ter passado uma única gota. Como ele é líquido, eu vou passar um ainda por cima, um bem suavezinho, só pra dar uma selada. Pra não correr o risco de sair. Olha isso, gente. Sério. Imagina se eu tivesse comprado um grande. Eu ia ter iluminador pra sempre. Olha isso. Jesus, eu não tenho um. E pra selar esse iluminador, eu vou passar esse aqui da Elf, gente, que ele não é muito brilhoso. Ele é brilhoso, mas não é muito. Então, é só pra dar uma selada. Eu vou passar bem pouquinho. Eu juro. Agora, eu vou voltar rapidamente pros olhos, que eu vou fazer aqui o cantinho inferior. Vou voltar com a mesma sombra marrom que eu passei em cima, só pra dar um tchan a mais aqui embaixo. Vou usar esse pincelzinho de topo reto, porque, gente, eu não gostei muito do pincel da Cover Fix. Da Cover Fix, não. Da Marf. Bom, gente, vou passar rímel também nos cílios inferiores. Esse aqui é o da Wet n Wild. Eu gosto do formato dele. Pra passar embaixo, eu acho ótimo. Prontinho, os cílios passados. E nos cílios superiores também vou passar pra dar uma grotada nos cílios postiços, como o meu. Vou passar esse aqui. O Push Up Drama da Maybelline. E agora, por último, vou passar o blush. Eu vou passar esse aqui mesmo. Eu ia passar outro, mas eu vou passar esse aqui da Wet n Wild, que é o que eu uso no dia a dia. E eu acho que fica muito bonito na pele. Então, eu vou passar aqui nas maçãzinhas, dando batidinhos. Agora, eu vou passar o fixador da Ruby Rose, porque eu preciso que essa make dure muito. Passei uma camada. Eu vou passar mais uma camada. E de batom, eu vou usar o da Kai, o Cetage. Que eu acho que é uma cor linda e super vai combinar. Pronto. Eu achei essa cor linda, gente. Sério, é uma cor bem rosinha, bem naturalzinho. Eu vou passar mais uma camada disso, porque, gente, sério. Gente, acabei a make. Então, a make vai ser isso. Eu... Eu vou cachear meu cabelo ainda. Só que, como já tem vários vídeos aqui que eu achei no meu cabelo, eu não vou mostrar pra vocês. Até porque esse vídeo vai acabar ficando muito longo. Bom, gente, então. Vou mostrar pra vocês como eu estou pronta. O vestido é esse aqui da Charlotte Rose. Ops. O vestido é esse aqui da Charlotte Rose. E é super brilhoso. Que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Então, é isso, gente. Estou assim, pronta. Me segue lá no Instagram pra ver as fotos que eu postei do dia da minha colação. Espero que vocês tenham gostado desse Se Arrume Comigo. Agora, eu sou veterinária, gente. Eu nem acredito ainda. Então, é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!